oi oi então vamos nesse negócio falarem então isso vamos sair atrás dos moleque vão ver o que dá o que vai apontar mas é louco cara cabeçada o sombra ele tá prendendo a dar da quebrão ó gosta mais não é quebra mas não vai passar por cima deles aí ele só quer ficar dando quebrão é dele só quer quebrar né quebrar de ladinho hoje eu tenho que seguir na cidade mano para na venda é louco né o que que passou por cima ainda menino não passei não passei a menina para ir para irmã esperar o moleque espera seus porra o quebrou mano tá bom fechou podem derreter o kit aí vamos lá galera vamos seguir esses moleque aí vamos ver as quebradas deles aqui meu Deus cara fica dando bundada um no outro mano esse é o tal do quebrão viado é o melhor quebrão é a melhor manobra que tem cara e é isso que eu queria fazer mano trazer os piaparrua mano dá um rolezão no bairro e ver essa loucura toda aí cara que ela se quebrando aí tipo é demais mano encosta mais lá mano encosta mais menino que aí só não passa por cima desse ele vai eles vão para a esquerda ali olha isso mano é domina sabe aqueles rolê que tem na estados unidos de moto é tipo aqui é isso mano é só que é bike né que é 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 que tá falando em Guarani aí cara e aí fala com o nariz e eu também a boca mandou teu lá lá não ou seu para lá para ver então Eu quero ficar se xingando aqui, mano. O canão dentro de ouro. Ai, menino, não espera, caralho. Vou esperar aqui, vou atropelar a moto e o carro, daí eu vou reto, você me xinga. Nós domina tudo aqui, caralho. Vocês é do bairro aqui, então? Deixa em ti, filho. Vocês é do bairro aqui, então, né? Ô, sabia que eu vou morar pra cá, mano? Ficou sabendo? É, mano. Sério, mano. Tá, menino. Vou morar pra cá, olha o sobrão, o sobrão. Vai, sobrão, faz. Toma nobre, sobrão. Tá cansado, né? Nossa, eu achei que quando eu conheci o Boca de Estreira, era insano, mano. Olha só essas pesadas aí, cara. Ô, o Boca era pra tá aí, mano, sabia? É, o Boca, ele tá aprendido, né, mano? Desviou a carreira, né, mano? De futebol. Ah, o Boca era o melhor do futebol, era o melhor do grau. Vou dizer só pica, né, cara? Ô, Boca, mas tudo o cara consegue reverter, né, mano? Ah, para, Boca. Você abandona as tuas bikes, tem uma lá na minha casa que tá apodrecendo. Tem uma lá apodrecendo na minha casa. Pô, aqui parece indo pro Joel, né, mano? Familiar aqui. Não é, mano? Aqui vai pra quebrada dos moleque aí, né? Mas é isso, mano. É um hobby da hora, né, cara? É um hobby massa, né, mano? Criado do quê, mano? Criado dentro de casa. Quem? Não, Boca é rua, mano. Tem rua, Boca? Tem favela, caralho? Tem favela? Fala mal do Bobeu. Não, não, não. Até ele fala que não. Olha que rolê da hora, pai. Agora imagina sair com 300 bicicletas, mano. Nossa, fechando a rua assim. 300, 300. Vamos fechar 300 bicicletas pra dar um rolê na cidade. Tem o espaço da bicicleta, mano. É só marcar, mano. É só marcar e fazer o encontro de baixo. Não precisa ser bom no grau pra estar ali no meio, cara. Mas é só tu dar um toque no Instagram, vai todo mundo ali. É verdade. Se tu marcar todo mundo no Instagram, vai todo mundo. Se tu fazer, ah, vamos fazer um evento. Nossa, é verdade, mano. Tu lemos ainda, nossa. E eu sei o lugar certinho pra fazer. Vamos. Aí, ó. Já temos esses piaios aí. Eles fazem a ponte pra nós. Pode ser? Demorou. Porque eles têm grupo, né? É. Grupo do grau, né, cara? Eles falam assim, ah, vamos hoje lá. Eu também tô no grupo. É? Como é que é o papo lá dos Piala? Aí eles chamam pra ir na grau. Tipo assim, eles marcam todo domingo. E todo domingo eles marcam um lugar pra eles tipo... Mas quando chegam os famosos é o Memo Pio. Tem blitz aí, ó. Tem blitz aí, ó. Tem blitz aí, ó. Ai, 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 ai. Vocês vão perder a bicicleta ali. Ih, vão perder a bicicleta ali. Ih, vão perder a bicicleta ali. Ô, mini, encosta mais lá neles lá. Nossa. Não, menino. Ficou fazendo quebrou, mano. Não, eles fazem merda também, né, mano. Eles vai dar quebrando o carro, mano. É só mil maravilha, mano. Esses piais aí acertaram algum com a farol já, de certeza. Ah, de certeza. Eu já acertei oito. Ah, né? E você paga ou vazo? Eu não, vazo. Ah, imagina aí, mano. 500 e vazo lá. Eu quero ver esse rolê de vocês aí, só que no carro não vai, né, mano. Ixi, calcão, não dá. Não tem? Vou comprar na cabeça, não vou passar aqui. Ah, vou comprar sim. Daí você leva a galera aí pra ver esse rolê de vocês. Dá. Pode ser, eu vou esperar vocês aqui embaixo. Pode ser, então. Salve, família. Começando mais um vídeo aqui no canal do Jonathan Santos. Vamos, Juninho, que demora. Estamos subindo aqui no Vodem. É uma trilha aqui que tem em Camboriú. Insanidade total. Tá mais careca que meu vô, meu filho. Ó o pneu do bicho, careca. Ó, o outro já vai empinando. Não, é. Pista de grau aqui. Uma DJ pra trincar. Duas VK pra trincar. Duas VK pra trincar? Nossa, aquilo é uma cera, cara. Quero ver pra descer isso aqui. Não, a minha corrente vai ficar batendo no quadro, velho. Não tem freio que vende. É, sem freio. Tá ruim pra descer nos leves, imagina que... Vou descer 10 horas e tô orando. Ainda bem que eu tenho o freio traseiro adianteiro. Ainda bem que eu tenho o freio traseiro adianteiro. Pra trincar esses leves mesmo. Sorte. Mas tá perto. Eu também não. É, se apertar... Se apertar o dianteiro aqui, tchau, obriga. Vai, vai, vamos. Desce. Deixa eu guardar. Vai dar pra ver a gente dali? Ele tá descendo. Eu acho. Vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Oi, Juninho. Demora? Vai, vai. É isso, galera. Achamos eles. Começaram a descer o morro. Agora é a ladeira abaixo. Caraca, mano. Que doideira. Nossa Senhora. Olha só como é que estão descendo. Dá pra ver aí, pai. Olha lá. Descendo no 12, mano. Olha só nossa, mano. Que da hora. Não, uma doideira, né? Caraca, mano. Nossa, quem que é aquele lá? Aquele lá na frente, ele tá no 12 mesmo, né? Na linha? Vamos baixar o drone pra nós ver certinho, galera. Matou fechado. Descefiar, mano. Juninho. Vamos, Juninho. Eita, porra. Ai, pedra. Ui. Me deu um, mano. Você vai pegar uma subidinha agora, ó. Pegou uma subidinha. Nossa, mano. Olha só como é que desce. Ô, louco. Eles tão na linha, ó. Uhum. Para de jogar até em mim. Meu, cara. Cadê os outros piá? Ah, ficaram pra trás. Os caras demoraram meia hora pra subir lá. Não, né? Tô seguindo os da frente aqui pra ver. Parece o sombrio piafê. Não dá pra entender mais. Ó, o drone tá lá, ó. Dá pra ver. Tá vendo? Não dá pra ver. Lá, dá pra ver? Eles tão perto aqui, ó. Ai! Ó a voz. Que ondude. Não dá pra ver, tá? Nóda, odeora! Nossa, eu já vim aqui, viado. Está saindo, mano. Estava bomeando ali, ó. Sai, vocês ouviram? Nossa. Nossa, entrou terra no meu disco, viado. Viado. Viado, viado. Vai, vai! Vai, vai, vai! Tá bom, Júlio! Nossa! Nossa senhora! Pô, mas tem umas trilhas de mini-motos que dá pra entrar ali. Não dá? É insano ali. E vai mais pro fundo lá ainda. Próximo vídeo, rapaziada. Vamos sair no trânsito. Na estrada, vamos fazer as praias assim, de baixo. Levar uma carne, uma grelha nas costas. E derreter o kit. Pode ser? Se minha trinca não abriu, não abre mais. Puta porra, viado. Não abriu, viado. Não abriu, viado. Rapaziada, vocês fizeram uma pedra, mano. Não dá pra enxergar vocês. Então é isso, galera. Deixa o like aí, se inscreve no canal, que é muito importante, tá? Qual que é o Instagram de vocês aí, rapaziada? É juninho.scz. Marcos VTRN Sombra.yt Cadê o teu, mano? Gabriel Underline XTZ E o teu, pai? Busta com dois A, dois Underline MS Coloca aí na tela, editor, pra galera seguir aí. Chegou mais uns mano aí. De boa, mano? Ó, vamos marcar um rolê com nós aí? Ah, eu participei daquele primeiro. Claro, pô. Lembra de ti. Então é isso, galera. Deixa o likeão, se inscreve no canal aí e acompanha o rolezão na cidade, que vai ser loucura, rapaziada. Tamo junto aí. Deixa o like. Tchau, tchau.